Olá pessoal tudo bem dessa vez vou fazer uma sobremesa cremosa com apenas dois ingredientes que é sensacional mas antes vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar vamos começar pessoal para minha receita eu vou usar aqui 500 ml de água frevente vou usar 50 gramas de gelatina tá tô usando aqui o sabor cereja vocês podem usar da preferência de vocês tá bom já dissolvi bem aqui vou reservar vou usar a bateria vou colocar 600 gramas de creme de leite o meu creme de leite tá gelado pessoal o meu creme de leite aqui é vinte por cento de gordura tá e agora eu vou bater olha só pessoal ficou assim tá vendo aqui ó um creme agora eu vou acrescentar aos poucos e olha só pessoal já bateu e agora eu vou colocar nessa nesse refratório vou levar a geladeira quando estiver geladinho eu volto para mostrar para vocês tá pessoal pessoal a minha sobremesa já está bem geladinha olha só que delícia e olha só a cremosidade pessoal que delícia pessoal é tudo de bom mesmo é deliciosa essa sobremesa e é isso aí pessoal vocês viram aí que é uma sobremesa muito rápido fácil de fazer se vocês gostaram do vídeo não esquece da aquele joinha se inscreve também no canal e ativa o Sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até a próxima tchau